agora e vamos continuar aqui nossa saga aqui ó só subidão ajeitar aqui o celular aqui aqui vai ter um ventinho fresquinho aqui que fez uma sombra boa aqui nesse pedaço mas corre não pedro corre não que vai sentir lá na frente se liga no mar ao mar sim o pessoal faz rapel oh é uma parte do perigoso gente é linda tem uma coloração esverdeada na água aqui de cima que eu tô vendo lá tá vendo estão acompanhando olha só que maravilha olha só que coisa bonita e olha que coloração linda da água e o mar ele tá tranquilo o pai ele para tomar um banho de mar maravilhoso tá vendo como é que dá coloração da água esverdeada mais para lá para cá eu vejo um banho mais escuro mas aqui olha só que tonalidade caribenha a gente vai parar ali vamos tomar um banho delicioso que na outra praia lá tava batendo um bocado eu não conhecia o mar e aí eu fiquei meio licioso por causa do menino e sozinho também sofreu ele é complicado então não quis me aventurar lá não ali no perigoso o nome já diz é perigoso mas mal está tranquilo e você pode entrar ficar de boa aqui ó e aqui ó tem umas pedras ó tá vendo você tem que ficar esperto para poder descer entendeu se não se não você se não é que você acaba se machucando eu espero papai miguel oi eu não entendi não mas vai devagar que eu sei descansa se for andando rápido a gente quer se que nós dois viemos nós viemos na trilha muito rápido andando se não que a gente tivesse com pressa é mas nós viemos muito rápido a gente vem andando é tranquilo e acabou alcançando a galera que tava na trilha passando e aí e aí e aí e aí bom bom dia você pode bater uma foto na nossa foto aqui pedro aqui bater a foto aqui virar para que eu vou bater a foto do pessoal aqui eu vou deixar falar isso eu vou para lá papai do meio sim e agora é bom mas cabe estar descida lá muito íngreme tem corda para falar não e aí para acessar a praia você não tem duas descidas lá com corda e tudo e aí e aqui mais uma e aí e aí e aí não para fazer mas tem que ter cuidado na corda e apoiando e descendo depois o rapel eu não tenho eu sou muito antissocial tem que ir andei lá e meia aconselho que está indo na frente um atrás e desce dois desce dois e assim escorregar o outro fora para baixo é amiguinha é amiguinha vamos embora amiguinha eu sou a última do grupo sabe não 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 mas vai vale a pena gente é espetacular só não fui na outra mais da frente porque eu não conhecia um abraço aí para vocês valeu valeu tchau rapaziada ali a menina ali a garota louco de amigos ali defendo batia uma foto vocês viram aí e aí e aí e aí opa aqui é uma descida acelerada tem até que segurar o passo aqui senão você vai embora gente é muito bom vale a pena é cansativo a descida subida mas pô vale a pena só está aí o meu filho aqui o Pedro mas se você tiver um grupo grande igual eu vejo pessoal aqui o melhor ainda mais animado vai ficar vai ser mais bacana agora a gente está acabando aqui essa trilha que vai para a praia do meio a gente vai dobrar a esquerda pegar a trilha a praia do perigoso e aí a gente já conhece mas eu vou filmar até lá praia do perigoso vou filmar a areia lá e aí despedindo de vocês lá na areia da praia do perigoso galera compartilha aí curte o vídeo chegamos aqui dobrar a esquerda a galera aqui na trilha a gente não me cortando não fica tão bom aqui o Pedro já disparou aí porque não conhece mas galera se tremer aí é porque não tem como é trilha o terreno não é perfeito entendeu então não tem como é não vai ficar um pouco tremulo mesmo em caso dos passos mas vale então curte aí dá uma curtida no vídeo aí só pra dar aquela animada pro amigo aqui beleza tem a galera descendo e essa descida aqui quietinhosa o pessoal escorrega cai semana passada a moça caroa ali tava segurando o filho também ela tava fazendo a trilha de chinelo parecia que nunca tinha feito e aí a gente já viu levou um tombão que momento senhoras israel por aí hein Pedro Pedro devagar hein aqui tem história pra contar demais Demais. É. Conta o seu nome, galera. Vamos por lá, vamos por lá. Ó. Cuidado que escorrega. Mas vamos mostrar o caminho aqui, não. Vamos mostrar aqui, ó. Cuidado. Vou passar o marzão aqui. Cuidado. Se escorregar, tu faz isso, ó. Vai e volta, ó. Entendeu? Que aí tu quebra. Beleza? Ó, calma aí, segura. Ó, aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Cartaruga lá em cima, ó. Tá cheio. Tá. Vamos pôr para o senador, né? Tá. Tô, vamos pôr para o senador. Tá. É. Tô, tá. Tô, tá. Tô, tá. Tô, tá. a gente não vai fazer essa trilha a gente já foi lá na pedra a gente tá cansado a gente prefere ficar aqui embaixo aqui na praia do perigoso então é isso aí galera vamos despedindo por aqui um abraço aí para todo mundo se inscreve no canal ativa o sininho curte o vídeo compartilha é um abraço aí para todo mundo valeu dá um abraço para galera aí manda aula para galera aí valeu é essa aqui e tem assim aí tem essa aqui e tem assim corajosa olha aqui oi 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 o cartaruga lá em cima oi 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 segundo vão parar por aqui no centro salva-vida lhe o livro só vem aqui jeans que galera aqui não tem quanto de oi한다 um O cara só vem aqui de jet-ski, ó. Ó, o cara falou ali correnteza ali. Vai se abusar. Porque o pessoal morre afogado mesmo. Não tem jeito. Bota junto o tênis aí no norte. Isso. Ó o verde aí, ó. Ó o morrão. Deixa pra botar aqui amarrado. É isso aí, galera. Então vou terminando por aqui. Um abraço aí pra todo mundo.